Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e mini dólar. Sejam bem-vindos ao canal, pegue o material gratuito na playlist aí da descrição desses vídeos. Entre no grupo, na descrição dos vídeos aí, se você consegue entrar no grupo, pegar o material de estudos aí para você estar estudando. Material gratuito e venha aí participar do EAD Shake Trades. Vamos dar uma olhada aqui no mercado hoje, como foi nosso mercado, como a gente se comportou e onde a gente tirou nosso dinheiro. Vamos começar aqui com esse mercado hoje, pessoal. O mercado começou nesse candle, onde ele rompeu forte e permitiu que a gente entrasse tanto nesse rompimento, como diretamente já nesse ponto, assumiu um stop muito pequeno. Quem estava na sala, a gente entrou aqui, já bateu as metas aqui e aí a gente segurou o trade, a gente queria buscar essa região aqui, a gente queria buscar essa região. O mercado deu uma fraquejada no final, rompeu a linha de tendência e voltou. Tá, mas quem pegou aqui e se protegeu, foi se protegendo, o stop estava aqui. Quem entrou aqui, o stop já estava aqui. Aliás, o stop estava aqui, depois foi baixando o stop para cá, depois que ele rompeu os fundos aqui, voltou o stop para cá e daqui no gatilho a gente sai fora ou zera lá embaixo, próximo do ponto, ou quando ele rompeu o gatilho aqui. Aí eu já não estava na sala, já era depois do almoço. Então, mas eu deixei claro aí, pessoal, quando a gente, quando o preço rompesse aqui, a gente ia dar uma entrada nessa região aqui com o alvo nessa linha pontilhada. Foi lá, cravou o alvo. Quem teve paciência pegou esse retorno do preço. Vou apagar aqui, porque essa linha para mim não importa mais. Mas o resto aqui já está tudo bem alinhado para a gente estar operando amanhã. E amanhã, o que a gente vai ter para o mini índice? Nessa região aqui, o índice também encontrou uma força de venda bem grande e aqui uma força de compra bem grande. O mercado lateralizou e amanhã ele pode buscar aqui um pouco além. Nesse ponto aqui a gente tem um trade de scalp legal, nessa linha roxa aqui. A gente vai ter um trade de scalp, que o stop barato, atrás dessa linha vermelha. E aqui o preço pode trabalhar um pouco, voltar nessa região, voltar a buscar esse fundo aqui. Volta a buscar esse fundo nesse ponto. Algo nesse sentido, se ele romper essa linha de tendência. Caso ele não rompe essa linha de tendência, o mercado ainda pode dar mais uma puxada de alta aqui nessa região. Então aqui, ele pode dar mais uma puxada de alta nessa região, trabalhar um pouco aqui. Quando ele ultrapassar essa região, é venda e a gente vem com o preço. A gente vem buscar esse preço aqui embaixo novamente. Então a gente vai ficar atento a essas situações e pode vir aqui um pouquinho mais antes. Podemos buscar essa situação aqui para amanhã, entender como a gente vai operar, entender essas tendências dentro desse ponto de consolidação e fazer as melhores operações. Muito cuidado ao fazer os trades. Para vocês que, quando eu falei ontem para vocês, vocês deveriam fazer só um trade de venda aqui. Só um trade de venda nessa região aqui. Era só um trade de venda nessa região aqui, para buscar esse ponto, para a gente buscar essa região aqui. Esse era o trade que a gente esperava. Só que ele não chegou, não finalizou o total, né? Só que a partir desse meio aqui, a gente já começa a fazer compra. A partir dessa situação desse fundo aqui, desse suporte, na volta aqui no teste, a gente já faz compra. E já pegou nosso alvo lá. Tomar muito cuidado para não fazer trade contrário ou ficar num trade contrário por muito tempo. Isso é coisa que não sabe operar. Infelizmente, a gente tem que entender assim. Não sabe entender, não sabe ler o mercado, não sabe ver o que está fazendo. Não tem emocional, não tem cabeça, não tem matemática, não tem conceito. Enrola todas as técnicas e não sabe operar. Então, por isso que eu já deixei disponível também esse treinamento online. Está aberto por pouco tempo. Está uma galera top demais que vai fazer esse treinamento online. Vou fazer uns extras aí para vocês, tá pessoal? Já soltei o primeiro módulo para você que vai fazer o treinamento online. São para iniciantes do absoluto zero. Você vai começar do zero, zero, absoluto. Só que você só vai pegar o que importa. É do zero só o que importa. Vai te levar até você fazer a sua operação tranquilamente, entendendo bem o que você vai fazer. Então, esse treinamento vai servir para isso aí. Você pegar do absoluto zero e sair legal fazendo trade. Está entendendo, entendendo gerenciamento, entendendo como você tem que fazer as coisas. Vocês pediram. Pessoal de fora, pessoal do Amazonas, Pará, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Brasília. Galera do Brasil inteiro aí que pediu, do Nordeste, Fortaleza, galera lá de cima, Paraíba. Galera toda, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia. Galera toda, Brasil inteiro aí. Galera estava pedindo isso aí porque não conseguiu fazer o presencial e está todo mundo em lockdown. Fiz o treinamento aí para vocês. Bem legal, bem legal mesmo, bem completo. Então, tomar que vocês aproveitam bastante isso aí, desse estudo. e a gente consiga chegar onde a gente quer, que é fazer vocês entenderem muito bem, a gente operacionalizar muito bem, sabe? Fazer nosso dinheiro, entender que a gente não tem que ficar se matando na frente do computador. É fazer, fazer com responsabilidade, entender o joguinho aqui, tá? Para não fazer besteira, tá? Joguinho, modo de dizer, né? A bolsa a gente leva muito a sério. E, na verdade, o que a gente ensina para vocês é um gerenciamento inteligente da sua posição. A gente faz um gerenciamento inteligente da posição, entendendo alguns conceitos muito usados já há muito tempo. Então, coisas que funcionam. Eu mostro todo dia para vocês como funciona, como dá para fazer. Então, espero que vocês peguem esse conteúdo e aproveitem bem, tá? E vamos dar uma olhada no dólar aqui, para ver como vai ser. No dólar aqui, pessoal, a gente estava na tendência de alta, rompeu topos, só deu alta, né? Só que antes ele veio buscar o ponto, confirmou a alta para a gente, deu o primeiro alvo, tá? E aí, ele seguiu dobrado e aí ficou lateral. A partir do momento que ele ficou lateral aqui, a gente tinha uma venda nesse ponto para buscar essa região aqui. Não, ele já buscou a região do 5502, né? 5502 era a região que a gente ia buscar. Ele veio, buscou aqui para 5502, veio buscar. Buscou o 5502, que era o alvo que eu tinha marcado com vocês lá. É que eu agora realinhei todo o movimento, todos os pontos para amanhã, tá, pessoal? Ontem estava alinhado de um jeito, hoje é de outro jeito, exatamente para a gente ter os pontos de precisão. Afinal, ninguém quer andar negativo, ninguém quer perder dinheiro. Tem que estar entendendo o que está fazendo. Então, ele já bateu o nosso alvo aqui, deu a entrada, tá? Falando dessa região aqui, dessa situação, dele romper, testar e vim de uma vez aqui, ou voltar, trabalhar aqui nessa região e depois voltar nesse fundo novamente. Poderia ter voltado aqui de novo, tá? Mas ficou lateral aí no final do dia. Para amanhã, o que a gente tem para amanhã aqui? Para amanhã, pessoal, a gente tem um preço aqui que pode abrir, testar esse ponto, voltar nessa região, trabalhar aqui, tá? E poder chegar nesse ponto e voltar de uma vez aqui, ó. Ele pode voltar de uma vez aqui, tá? Trabalhar um pouco nessa região, voltar no meio, tá? E às vezes terminar um pouco para cima aqui. Ele pode consolidar aqui nessa região, mais uma vez. Ele pode também aqui, ó, rompendo esses fundos aqui, ele pode trabalhar um pouco, rompendo esses fundos aqui, ó, depois de testar um pouco aqui, ele pode romper aqui, tá? Voltar aqui, trabalhar nesse ponto, né? E voltar nesse fundo, ficar um tempão aqui e voltar nesse meio, tá? Nem chegar, vir buscar essa alta aqui no início. No máximo até esse ponto aqui. Depois voltar e vir buscar o fundinho aqui, tá? A gente vai atentar no início para isso. E se ele romper esse topo, se ele passar desse ponto aqui e romper esse topo, né? A gente espera testar aqui, a gente pode até buscar uma alta aqui nessa região aqui, tá? Onde ele vai segurar também e dar uma vendinha para a gente, tá? Vamos ficar atento a tudo isso, tá? Para aproveitar o movimento. Lembrando que aqui, se ele der um movimento forte, não tem motivação, né? Não vou fazer análise de fundamentalista, mas se ele romper essa parte forte, ele pode sim trabalhar com uma força bem grande aqui nesse ponto, tá? E vir buscar rápido e para cima aqui. Então, a gente vai ter que estar atento a essas situações. E se ele se manter nessa tendênciazinha que ele está aí, tá? Eu vou fazer um retorno aqui, praticamente buscar ali o 5589 um pouco para cima ali, tá? Um pouco para cima desse ponto aqui, ó. Aí ele passa esse ponto bem rápido, segura um pouco aqui, para depois eu vim buscar aqui acima, que é essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui que é bem forte para a gente. Ok, pessoal? É isso aí. Mais um vídeo de estudos para vocês. Aproveitem, estudem, entendam. Voltem depois. Reassistam depois do pregão. E entrem na EAD. Estamos juntos todos os dias com vocês. Batendo as metas aí. Fazendo dinheiro. Aproveitar esse lockdown para estudar. Lockdown no Brasil inteiro. A gente já estava falando isso aí já. Já estava meio previsível isso aí para a gente. Então, atenção, estudo. Vamos para cima. Tamo junto. Abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.